Olá, que tal? Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos iniciar a unidade 6 e vamos aprender alguns esportes em espanhol. Vamos lá? O nosso livro traz, na página 72, esse texto. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Rugamos al baloncesto? Vamos jogar basquete? Hoje não pode ser. Hoje não pode ser. Pero por quê? Mas por quê? Aí não aparece, mas no áudio a menina responde. Por mi braço me duele. Por causa do meu braço está doendo. Observe nessa imagem que as crianças estão praticando esportes. Nós temos futebol, natação, corrida, judô, vôlei e basquete. Agora nós vamos vê-los separadamente. Los deportes, os esportes. Baloncesto, basquete, carreira, corrida, futebol, futebol. Natação, natação, natação. Vôleibol, vôlei. Judo, judô. Eu trouxe esse exercício para vocês, para vocês adivinharem de que esporte nós estamos falando. Exercício. Adivina de que deporte estamos falando. Sistema japonês de luta que tem por objetivo principal defender-se sem armas mediante movimentos aplicados com habilidade. Já sabem qual é? Judo. B. Jogam 22 jogadores formando 2 equipes. Vão detrás de uma pelota e todos querem hacer gol. Futebol. Jogam 22 jogadores formando 2 equipes. Vão atrás de uma bola e todos querem fazer gol. Futebol. C. Consiste em recorrer uma distância a pé. Consiste em percorrer uma distância a pé. Carrera. D. Se compite em velocidade ou resistência nadando. Se compete em velocidade ou resistência nadando. Natação. E. Juegam na cancha e são mais altos que barros. Metem a pelota em uma cesta dentro de los aros. Jogam na quadra e são mais altos que baixos. Colocam a bola na cesta dentro dos aros. Já sabem? Baloncesto. E. Se juega entre 2 equipos de 6 jogadores. E que ele que há de lançar-se la pelota. Golpeando-la com las manos por cima de una red. Se joga entre 2 equipes de 6 jogadores. Tem que lançar a bola golpeando com as mãos por cima de uma rede. Vôleibol. Vamos conferir as respostas? A. Judo. B. Fútbol. C. Carrera. D. Natación. E. Baloncesto. F. Vôleibol. Então é isso crianças. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima. Tchau.